Fala, galera! Hoje é aquele dia que eu respondo as perguntas que vocês fizeram pra mim lá no meu Instagram. Inocência minha achar que seria possível responder todas as perguntas. Foi pergunta pra caralho! Rob Ferraz Jr. Com quantos anos de idade tu começou a tocar batera? Eu comecei a tocar batera com 11 anos de idade. F. Harley Alcântara. Cara, como você faz pra conciliar as paradas que você faz, tipo rotina de ensaio, estudo, família, namoro, academia e de onde vem a inspiração. E teria uma dica que você daria pra um cara que tá largando um bom emprego pra correr atrás do sonho? Eu acho que eu consigo conciliar tudo isso, porque tudo isso é minha vida, saca? Eu preciso me dedicar cada vez mais pra continuar tomando conta da minha família, poder crescer cada vez mais e poder ser melhor no que eu faço. Então eu preciso estudar, eu preciso evoluir, eu preciso crescer, eu preciso ser melhor. E pô, treinar academia é um bagulho que... Academia foi o lance que me mostrou o que é disciplina, que mostrou pra mim que eu quanto menos erros, mais as coisas acontecem. Então eu sou muito grato à musculação na minha vida desde o Mulaik. Então eu realmente preciso continuar fazendo o que eu tô fazendo. E eu sou desses caras que não pulam um dia de treino, saca? Tipo, eu gosto muito de levantar peso. Até preciso me policiar, tipo, mano, você já tá treinando há seis dias seguidos. Hoje faz um dia de folga, hoje. Aí me faz muito bem. Então acho que eu concilio, porque tudo isso aqui é minha vida, saca? E teria uma dica que você daria pra um cara que tá largando um bom emprego pra correr atrás do sonho? Cara, tenha um plano, saca? Não seja apenas um sonhador inconsequente. Tenha um plano, saca? Trace um plano. Trace suas metas. Seja pé no chão e coerente. Geralmente tudo que tem planejamento dá certo, mas tem que ter. Demorou? Seja coerente, pé no chão e vai pra cima. Emerson Kawas. Beto, eu tenho sérios problemas em relação ao meu peso e gostaria de mudar isso. Porém não consigo ter exatamente aquele foco, até por questões de serviço. Pois não consigo ter exatamente uma limitação adequada. Teria algum conselho que poderia me dar para que consiga mudar isso? The Ninja Style. Cara, primeiramente, pensa o quanto você quer. O quanto você quer. Porque se você realmente quer, você vai dar um jeito. Saca? Começa pelo teu rango, cara. Tipo, olha meus vlogs. Eu geralmente cozinho uma ou duas vezes por semana. Cara, uma vez por semana já dá para você matar todo o rango da semana, saca? Pega seu dia de folga. Você provavelmente folga um dia. E, cara, em duas horas você cozinha, meu, uma opção de carbo e uma opção de proteína. Tipo, uma panelada de arroz, uma panelada de carne. Saca? Uma panelada de macarrão, uma panelada de frango. É simples. Aí você compra essas embalagenzinhas em loja de embalagem de marmitinha, sabe? E pega uma balancinha e já deixa todas as suas refeições prontas. Esse é o primeiro passo, cara. O primeiro passo é o rango. Deixa as verduras. Eu não gosto de cozinhar, congelar legumes, né? Então, tipo, deixa sempre uma marmitinha de verduras lavadas, assim, saca? Só para você temperar. Enfim, aí você pode levar para o seu serviço. Você compra uma linha térmica. Você tem todas as suas refeições do dia com você. E outras pessoas que te olham, que te criticam porque você está levando o teu rango. Mano, você que é o corajoso, tá ligado? Você que optou em mudar de vida. Fácil pra caralho e você ir lá e comer uma coxinha com uma coca no bar e depois reclamar que seus exames estão tudo uma bosta, essa saúde está uma merda e você se olha no espelho e se odeia. Tá ligado? Não, mano. Corajoso é você que optou em fazer e mudar de vida. Tá ligado? Você pode nem ter tempo de treinar primeiramente. Você não precisa entrar, mergulhar de uma vez nisso. Mudar a alimentação e começar a treinar tudo de uma vez. Vai aos poucos, meu. Cuida da sua alimentação primeiro, saca? Inicia nessa, sacou? Dá certo sim. Messias Martins. Como escolheu o set que você usa? A distribuição dos tambores, pratos? Sempre foi assim ou já teve um set maior? Cara, eu sempre gostei do set de punk rock, de jazz, saca? Com um tom na frente. Mas eu precisava do outro tom e eu coloquei do meu lado. Visualmente ficava animal. E eu via que eu não ia ter grandes dificuldades de me adaptar a essa disposição, saca? Na verdade, ele nunca foi desconfortável pra mim. As pessoas, elas ficam em choque, né? Mas pra mim, a pampa, eu me sinto bem tocando nesse triângulo. Cara, um set maior eu acho que eu me perderia. Não é muito minha cara, assim, saca? Eu nunca gostei de bater. Até bateria de dois bumbos, assim, saca? Tipo, eu sempre gostei de um bumbos só. Nunca foi muito minha praia ter um monte de coisa na bateria. Só uso dois crashes. Pra uma bateria de metal é pouco, né? Mas eu acho animal. Gui C. Gomes. Como você mantém um mindset pra acordar todo dia e ser melhor do que ontem? Acho seus vídeos sensacionais. Ninja style nessa porra. As pessoas pensam que eu sou o maior super-herói, assim. Que eu acordo todo dia motivadão, animadão. E vou lá e destruo quatro horas de batera. Depois levanto duas horas de peso. E aí faço todos os meus rangos. E, cara, as coisas não são assim. Eu tenho meus dias ruins. Eu brigo com os meus demônios. Eu tô o tempo inteiro tentando ser melhor, tá ligado? Me superar nisso e tentar gerenciar o meu tempo da melhor forma possível. Mas é assim todo dia, cara. Eu sou ser humano também. E eu tenho meus dias de desânimo. Eu tenho meus dias de preguiça. Saca? Tem dia que eu tô cansado. Eu acho que todo mundo tem que se dar o direito de se sentir assim. Eu acho que meu mindset é realmente ser. Obcecado em querer chegar onde eu quero chegar. E evoluir. E fazer com que as coisas aconteçam. Isso tá guardado em algum lugar no fundo da minha mente. No meu inconsciente. E no meu consciente há muito tempo. Então, a gente tem que procurar ir no modo automático. Saca? Você levanta e você precisa dar uma mijada. Certo? Antes de começar o seu dia. Então, você precisa da mesma forma. Escolar os dentes e correr as satisfações. Saca? Modo automático. Você é o que você é todo dia. Death Razor Drums. Cara, que nick true. Petão, qual o melhor exercício para desenvolver o pé esquerdo no caso dos destros e vice-versa? Tudo o que você faz com o seu pé bom, você faz com o seu pé ruim. Mesma coisa para as mãos. Tudo o que você faz com a sua mão boa, você faz com a sua mão ruim. Tente começar exercícios que você começa geralmente com a sua mão boa, também com a sua mão ruim. Vai na calma. Igual musculação. Você não coloca mais peso no seu lado fraco. Tá ligado? Para você poder igualar os dois lados. Tipo, você vai treinando e o seu corpo vai crescendo de forma proporcional. Wicked Ishi. O uso da cannabis pode interferir no seu desempenho na bateria? Cara, absolutamente. Eu conheço pessoas que fumam maconha o dia inteiro. Então, tudo o que elas fazem é sobre efeito da maconha. Elas trabalham, elas estudam, elas... Enfim. Agora, sem dúvida alguma, qualquer substância que você utilizar e não é no seu estado habitual, não é algo que você é acostumado a fazer, sem dúvida vai influenciar na sua performance, saca? Eu, provavelmente, eu trocaria a ordem dos refrões. Eu mudaria a parte da música, entraria na parte B, sendo que a gente já está na C. E eu teria que parar, eventualmente, para comer um Doritos e uma Traquinas. Galera, eu vou ficar por aqui porque esse vídeo já está gigante. Eu vou fazer uma segunda parte, provavelmente. Não deixa de me seguir lá no Instagram. Tudo rola lá primeiro. Vê meus stories, me acompanha por lá. Dá like nesse vídeo. Mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante para você. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos bater esse sininho aí. E fiquem atentos que daqui a alguns dias vai ter um vídeo de drum playthrough de Hedges. Eu tocando a música nova que a gente acabou de lançar ontem. Nosso videoclipe novo tá animal. Confere lá se você não confia ou ainda. Deixa seu like. É nóis, meu irmão. Onde está a nossa porra?